Fala galerinha, olha o raposo aqui de novo, tamo junto, estou de volta com a peça, fazer o vídeo aqui mais definido, mais rápido, mais prático, entendeu? Tô aqui com o Moto G62, vamos fazer do Moto G60, Moto G60S, vamos lá, bonito e gostoso, a única coisa que eu peço a vocês é que deixe nessa tela aqui, e vai aqui usar a conta Google em vez disso, deixe ele nessa tela aqui, fique gastando bateria, tocando aqui, fica tocando aqui, fica mexendo no aparelho com a tela acesa, no máximo 5, 6 minutos, ou até mesmo 10 minutos, caso você for lá na página, na parte lá crucial da bateria, se não aparecer a configuração do Android, e nem Google Play Service, volte até aqui e refaça, fique gastando bateria, fique 5, 6, 7, 8 minutos, e qualquer coisa, geralmente aparece só o Google Play Service primeiro, aí depois vocês voltam pra cá, fica mais tempo aqui, depois vai aparecer a configuração do Android, então, o menino aqui já futucou, já tô aqui bastante tempo, então, então, já apareceu as duas coisas lá pra mim, porque eu tô aqui bastante tempo, tô aqui uns 8 minutos aqui já, nessa tela, então, já apareceu os dois, então, se liga nas dicas, então, deixe lá naquela tela da conta Google e gaste bateria, pelo menos 3% de bateria, vocês têm que gastar pra aparecer as coisas lá, e não se esqueça de olhar o comentário fixado e a descrição do vídeo, onde tem detalhes, informações, também tem um link do WhatsApp lá, onde você pode comprar telas com garantia, qualidade, segurança, tô falando aqui da 25 Story, entendeu? Diretamente de São Paulo para todo o Brasil, então, quer comprar tela, display, telas, frontais, baterias, carcaças, acessórios e muito mais, é com a 25 Story, então, olha aqui o comentário fixado aqui, garantido pelo Raposo, entregamos para todo o Brasil, acessa aí que tamo aí, tamo junto. Neste caso aqui, pessoal, a gente vai usar o computador para fazer esse método do Moto G62, vamos baixar um programa bem leve, entendeu? Vamos para o computador, já vou dar os detalhes. Cadeado, vamos lá. A gente vai utilizar o programa São Firme, eu vou mostrar já já, onde vocês vão baixar o programa São Firme, daqui um minuto e pouco, eu mostro onde vocês vão baixar o programa São Firme, e vocês também vão baixar os drives da Motorola e instalar os drives da Motorola, certo? Desestale seu antivírus, desabilite seu antivírus, entendeu? Desabilite seu antivírus do seu Windows, do seu PC. Então, aqui tá o programa São Firme, pra vocês, ele vai vir em formato de enra, vocês podem extrair ou executar ele, manual, normalmente. Então, aqui já tá executado, eu vou só abrir ele, desestale seu antivírus, desabilite seu antivírus. Dizem que sim, o menino já mexeu no aparelho todo, o aparelho tá todo futucado, o menino vai levar o aparelho agora, e eu não posso formatar aquele que tá com pressa, ó, então ele já futucou, mas não tem problema, a gente faz assim mesmo. No programa São Firme, a gente vem aqui no, ó, apagou a tela do computador, a gente vem aqui no Android Toast, Agora, tocou no Android Toast? Tocou no Android Toast? Vai Bypass FRP, tocou. Agora, vocês vão deixar essa opção marcada, Bypass FRP Open YouTube, se não tiver marcada, vocês vêm na seta aqui, na seta, e marcam a opção YouTube, Open YouTube. Feito isso, deixa o telefone com a tela acesa, e vai aqui, Auto Bypass FRP Método 1. Aguardem. Ó, toque em visualizar, já vou dar dica, já visualizar, aguardem, aguardem, certo? Se não aparecer a opção visualizar no celular, desconectem o cabo, e conectem novamente, e tentem. Se não aparecer, não desconectem o cabo, conectem o cabo, e tentem aqui no método 2, já apagou a tela de novo do computador, tentem aqui no método 2, certo? Vamos voltar aqui para o celular. E agora, a gente vai fazer o passo a passo com o celular, desconectem o cabo, apareceu dessa forma, se aparecer aqui no formato do YouTuber, vocês tocam no fantasma aqui, na carinha do avatar, tocam no fantasma, vai em configurações, sob termo de serviço do YouTube, enfim, e depois vão aceitar ou continuar, não, obrigado, e digita o blog do Raposo na pesquisa do Google. Aqui apareceu para mim direto assim, é só digitar, só, dá espaço, recebem forcell. Ó, o menino já futucou, já dá as informações, já estão salvos aqui, ó. Digita só recebem forcell, vou mostrar, ó, viu, já tá até marcado, só recebe aqui, ó. Só recebem, futucou, mas não tem problema, não vou nem resetar. Vai aqui no terça-feira, o blog do Raposo, e vou mostrar para vocês aqui onde tá o programa Sam Firme e também os drives da Motorola. Tá tudo aqui no blog do Raposo. Vocês vão no computador de vocês, vão no notebook de vocês, e vão procurar aqui o programa Sam Firme e os drives da Motorola. Se você já tem os drives da Motorola instalados, não precisa instalar novamente. Tem que baixar e instalar. Vamos procurar eles aqui lá embaixo. Aqui tá o Sam Firme, que é o programa que eu utilizei aqui para chegar no YouTube, certo? O Sam Firme. Tem que usar o programa, porque na segunda parte não vai dar certo. Então, só com o programa que vai. Sam Firme tá aqui, o programa que eu utilizei. E aqui tá os drives da Motorola. Vocês tocam aqui e vão fazer o download aí no PC de vocês, certo? Então, já mostrei onde baixa o Sam Firme, que tá aqui. E agora vamos aqui no Open Settings App. Open Settings App, toca. Vocês vão aqui em bateria, bateria, uso da bateria. Como eu fiquei bastante tempo, apareceu um monte de coisa aqui. Mas geralmente, você fica seis minutos lá, cinco minutos, vai aparecer somente o Google Play Service. Se aparecer esse aqui também, show de bola. Show de bola. Apareceu o Google Play Service, não apareceu a configuração do Android. Volte lá até onde pede a conta Google. Fica gastando bateria, com a tela acesa. Vai digitando os teclados lá. Fique por mais ou menos três, quatro minutos lá. E depois volte aqui para ver se apareceu o Google Play Service. Que uma hora vai aparecer. É só gastar bateria. Feito isso, a gente vai aqui. Meu já apareceu tudo. Configuração do Android. Vou forçar a parada, o cadeado vai sumir. Dá OK. Dá OK. O cadeado vai sumir, que é normal. Vai voltar. Google Play Service vai tocar aqui. Vai desativar. Desativar a app. Forçar a parada. E dá OK. Pronto. Feito isso, a gente vai voltar até a tela inicial. Volta a tela inicial. Se ele travar, é só reiniciar. Se ele travar aqui, no YouTube aqui, é só reiniciar que não tem problema. Aqui a partir, vocês vão iniciar, vocês vão ignorar. E vocês vão prosseguir aqui, aceitar e continuar. Vai ficar aqui durante uns... Ó. Vamos aguardar. Vamos aguardar ele pra próxima etapa, que demora um pouquinho. Pronto. Voltei. Ele demora uns 50 segundos, um minuto, rodando ali. Daqui a partir, vocês vão em não copiar. E aqui ele vai ficar girando infinitamente. Vocês deixam nessa tela aqui uns 40 segundos, uns 50 segundos. Deixa aqui. Vamos aguardar uns 40, 50 segundos aqui nessa tela. Pronto, galera. Voltei. Já se passaram 40, 50 segundos. Eu vou voltar até a tela do Wi-Fi. Volto uma vez com calma. Volto outra vez. E volta mais uma vez. E aqui vocês vão ignorar, que é a mesma coisa de configurar offline. Ignorar. Ignorar. E vai continuar. Vai aceitar e continuar. Vai deixar mais 40, 50 segundos nessa tela e aguarda. A gente aguarda aqui um pouquinho. Pronto. Estou de volta. Já se passaram 40, 50 segundos. Pessoal, se você não conseguir fazer o seu SunFirm funcionar, baixou o seu SunFirm, não aparece visualizado por nada, tem que desativar a assinatura dos drives, ativar a assinatura dos drives do PC, entendeu? Ou também trocar a versão do Windows de Home para Pro, porque a versão Home não aceita a assinatura dos drives. Então, faça isso. Ah, não conseguiu? Vou ler o contato, o comentário fixado, que eu vou deixar um contato que o meu filho Raposinho vai fazer o seu SunFirm funcionar por um preço bem bonito e bem gostoso. Passaram os 40, 50 segundos. Vamos voltar. Deixo na tela inicial. Vamos conectar o cabo USB que já está conectado ao computador. O SunFirm já está aberto. O programa SunFirm já está aberto. Vamos toque só aqui, Auto Bypass FRP Método 1, já estava aberto. Olha, já apareceu visualizar. Outra coisa, se você fechou o SunFirm, é só ir em Android Toys, Bypass FRP e ir lá na função Auto Bypass FRP Método 1. Toca em visualizar, desconecta o cabo. Toca aqui. Se aparecer a opção ativar aqui, vocês não conseguem sair daqui, vocês tocam em ativar e toca aqui no fantasma, que apareceu aqui. Toca em ativar e fica tocando aqui, no fantasma do YouTube. Opa. Até burlar o sistema e aparecer para vocês continuarem. Ativar e aqui em cima, ativar e aqui em cima. Aqui para mim já aparece direto, é só digitar, só recebe novamente. Só recebe em Forcel. Toca. Espera carregar. Estamos quase perto de receber o dinheiro, terça-feira só recebe. Aqui, vocês vão em Open Settings App novamente. Open Settings App. Bateria. Uso da bateria. Não se esqueça, se não aparecer a configuração do Android, volte e fique gastando bateria lá onde pede a conta Google. É só coisa de tempo. Vocês vão aqui em Google Play Service. Vão ativar. Ativou, vai voltar até a tela inicial. Vai voltar até a tela inicial. E aqui é crucial. Vocês vão voltar, ignorar e voltar. Iniciar. Ignorar e vai voltar. Ignorar e vai voltar. Rodou a tela, volta. Ignorar é como se fosse configurar offline. Ignorar. Continuar. Já desbloqueou. Acabou. Então, vocês vão fazer isso no Moto G60, G62, G60S. Então, foi mais dinâmico esse vídeo. O outro demorei uns 17 minutos, mas também foi. Eu dei todos os detalhes. Falei os trecos todos, entendeu? Então, crucial aqui é o programa Sun Firme. Ser um Sun Firme aqui, nesse momento aí, não está sendo possível fazer. Porque ele trava nas configurações para ativar o Google Play Service. E vocês não conseguem fazer mais nada. Um abraço aí, valeu galera. Tamo junto.